Salve a terra de ricas florestas Reguladas ao sol do Equador O Pará, com a família sem fim Junto o luxo, com o velho e com o ponte Juntaremos de flores que eu creio O Brasil sem te derrubar o ponte E a deixar de poderes se brilham Preferimos mil vezes a morte Salve a terra de rios gigantes Da Amazônia, princesa, noção O mundo diz, são encantos vibrantes Veja em busca o desapagão Mãe, eu vejo essa terra da gente ficando mais rica Ao me faz, ao me fica Ao me faz, ao me fica E a nossa gente tocando pra frente a canção mais bonita Ao me faz, ao me fica Ao me faz, ao me fica Fica porque o Pará não pode parar de vencer E porque Pai, nossos sonhos antigos ficaram reais Ao me faz, ao me faz Ao me fica pra fazer muito mais Ao me fez, ao me faz Ao me fica pra fazer muito mais Mãe, eu vejo essa terra da gente ficando mais rica Ao me faz, ao me fica Ao me faz, ao me fica E a nossa gente tocando pra frente a canção mais bonita Ao me faz, ao me fica Ao me faz, ao me fica Fica porque o Pará não pode parar de crescer E porque Pai, nossos sonhos antigos ficaram reais Ao me faz, ao me faz Ao me fica pra fazer muito mais Ao me fez, ao me faz Ao me fica pra fazer muito mais Alô, 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 novo Pará Jatene tá aí, Jatene tá aí Alô, 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 novo Pará Jatene tá aí, Jatene tá aí Para o Pará não para de crescer Para o Pará não para por aqui Para o Pará não para mais de crescer Para o Pará não para por aqui Pode Jatene, 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 Jatene já Quarenta e cinco já, quarenta e cinco Pode já tem, já tem, já tem, já tem, já tem, já 45 já, 45 Já tem confiança, competência, experiência, compromisso Garantia do Pará que produz Já tem arrumo certo, de progresso, de futuro É mais Pará, já tem vez e vai fazer muito mais Pode já tem, já tem, já tem, já tem, já E o Pará vai melhorar O Pará vai ter mudança Vai de 13 pra ganhar Ana Júlia é o povo No governo do Pará O Pará vai ter mudança Vai de 13 pra ganhar Vai! Ana Júlia é o povo No governo do Pará O Pará vai ter mudança Vai de 13 pra ganhar Ana Júlia é o povo No governo do Pará Ana Júlia, bem-vinda a mudança O Pará vai ter mudança Vai de 13 pra ganhar Vai! Ana Júlia é o povo No governo do Pará Alô, 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 Jatene tá aí Tá chegando aí, 45 Alô, 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 Jatene voltou O meu Pará vai voltar a acontecer Alô, 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 Jatene tá aí Vem com tudo, faz Já tem, eu quero mais Vem com tudo, faz Já tem, eu quero mais Vem com tudo, faz Já tem, eu quero mais Vem com tudo, faz Já tem, eu quero mais Não para, não para, não para Não para, 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 não pode parar Com mil quilômetros de estrada, meu irmão Com mais asfalto na cidade, minha gente Vem com pacto pela educação Já tem, eu quero mais Vem com tudo, faz Já tem, eu quero mais Vem com tudo, faz Já tem, eu quero mais Vem com tudo, faz Já tem, eu quero mais Pode acreditar Meu governador Vem com tudo, faz Tá aqui pra frente É o 10 presente Cuidando da gente É o 10 presente Meu governador Tá aqui pra frente É o 10 presente Cuidando da gente É o 10 presente Meremos que entendam Eu quero mais